Música 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 E aí vai, 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 vai de aqui, assim, deixa eu lhe E aí Música 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 E vamos fazer parte de recetiva a nossa desligada. Olha aí, vamos fazer parte de recetiva a nossa faca. Vamos fazer a minha posição para a sua faca, não vai se dar não. Tô com que eu na cabeça, tô com a gente, tô com a gente, tô com a gente, tô com a gente, tô com a gente. Tchau. Tchau.